O Convert foi uma aeronave de passageiros produzida de 1947 até 1956, projetado para substituir o DC-3. Com o CV-240, a Vari operou a maioria de suas linhas de 1954 a 1969. Sua velocidade, em torno de 435 km por hora, uma das maiores do mundo na época, foi um dos fatores decisivos para a incorporação de três exemplares em sua frota, levando em conta as distâncias continentais do território brasileiro. O Convert CV-242 do vídeo, Papa Papa Vitor Delta Golf, foi entregue a Pan American World Airways em 1948, chegando a pertencer a Northeast em 1954 e vendida a Varig em 1959. Chegou ao Museu Eduardo Matarazzo em 1976. Chegou ao Museu Eduardo Matarazzo em 1976.